Rapaziada, antes desse vídeo começar, mano, ó, no sorteio que eu tô fazendo, vem todos esses packs aí, ó, de... De... pack de carro, mano, mapa do tesouro, tá vendo, ó, tudo liberado, molecote, ó, mapa do tesouro, deixa eu voltar aqui, ó, o que falta instalar aqui? Eu já instalei, ó, pacote do James Bond tá instalado, pacote de carros aqui do... só esse pacote de Fórmula Drift aqui é 25 conto também, já tá instalado, vai vir no seu pacote de carros, ó, expansão 2, já instalei, já instalei, mano, já tá instalado. Ah, edição suprema, mano, que é, aqui, ó, cadê, edição suprema, mostrar tudo, quero ver tudo, mano, o que que é isso aqui? Forza Horizon Island, deixa eu ver se isso aqui vem no pacote também, ha, 51,70, instalar, mano, aí, ó, vai vir tudo, moleque, todos os pacotes, brother, ó, é pesado, hein, mano, cês tão ligado, então, mano, Agora a gente vai, vou pro vídeo, vou mostrar pra vocês aí, tudo que tem no Forza Horizon 4, esse aqui vai demorar um pouquinho, porque é 7 gigas, né, mano, mas deixa baixando, enquanto tá baixando, a gente vai ver outras coisas, vamos ver mais aqui, ó, o que mais que dá pra baixar? Edição suprema, mano, eu baixei, velho, mas tá baixando ainda, por isso que eu não comecei, ah, expansão 2, instalei, ehhh, Forza Horizon VIP, que que é isso aqui? Aí, ó, Forza Horizon VIP, mano, só mais esse aqui, é mais de 57 reais, o VIP do Forza tem 4 prêmios exclusivos que você nunca recebe no Forza, além do Coroa VIP, ó, itens de ostentação, emote, buzina, manana, mano, instalar também, velho, vai vir no pacote aí, eu tô falando, mano, quando eu dou algum bagulho, eu dou um bagulho bom, mano, demorou? Vou esperar baixar tudo, e aí eu já venho com a apresentação do game pra vocês, beleza? Não esquece, mano, pra participar, você precisa ter deixado um comentário, deixa qualquer comentário, mano, escreve assim, ó, eu sou troll, qualquer coisa, mano, tá ligado? Se for comentário de hater, velho, você, eu não dou o jogo, mano, tá ligado? Porque haterzinho pra mim é bosta, velho, eu caguei pra hater, eu caguei pra escrito bosta, mano, eu caguei pra like, mas pra participar do jogo, tem que dar, né, tem que dar, eu caguei pra dislike, né, pra like não, porque o like é legal, o like fortalece, Mas o dislike eu caguei, eu só vou lá e vou te banir do meu conteúdo, você vai dar dislike, então você não tem mais acesso ao meu conteúdo, você não gosta do conteúdo, você não tem que ter acesso, né, mano? Então é isso, rapaziada, eu vou caçar mais coisa aqui pra baixar, porque, mano, agora é pacote completo, né, troll? E vamos pro vídeo, mano, ah, não, peraí, puta, é que eu já coloquei, mano, mas eu queria, eu queria achar, velho, aqui, ó, os jogos, eu vou achar aqui, mano, Aqui, ó, edição suprema, duzentos e quarenta e seis reais, mano, ó, duzentos e quarenta e nove e noventa, já era, já tá instalado, ó, moleque, bagulho louco, tio, vamos pro vídeo, mano, E aí, ó, rapaziada, tantos carros que eu tinha pra escolher, mano, aí ó, peguei lá no quem? Golpão, tava achando as DLC, Aí, mano, vamos dar um rolê aqui, né, mano? Tô fazendo um teste, rapaziada, pelo Shadowplay, então eu não sei se a gravação vai ficar boa, tá ligado? Porque a Microsoft, mano, ela não aceita que grava pelo... pelo action, não aceita que grava pelo cam, mano, e eu tô sentindo que pelo Shadowplay tá dando lag, mano, não entendo, mas tá bom, né? Vamos dar um rolê, vamos ver qual que é, mano, vamos ver qual que vai ficar no jogo. O que é, isso aqui é ponto de parada, mano? Ó! Parar aqui pra ver, né, mano, cadê o modo drone? O mundo tá pegando, por que que tá todo mundo parado aqui, ó? Ah, é mansão, mano. O jogo é chapado, velho. Tá baixando ainda um monte de DLC, eu acho que... Eu acho que esses lag que tá dando, mano, é porque eu tô baixando tudo de novo, formatei a máquina, né, mano? Ó nós aí, ó, de golfão. Ah, moleque. Vamos dar uma olhada aqui no que já baixou. Ó, mano, esse... Esse... Seloc... Selocit 419 é a minha conta da Microsoft. É uma conta antiga, mano. De quando eu comei... De quando eu jogava na... Na plataforma de... De... Vida do Horizon. O que que tem aqui? Centro de mensais, vamos ver. Ah, beleza. DLCs. Ah... Tá baixando ainda. Super sorteio, VIP recebido, beleza. Ó. Selocit, mano. Ah, moleque. Cê é louco. Estilo... Bug estiloso. Ah, luva de motoqueiro vermelho é válido, né, mano? Isso tudo, mano, já vai vindo no pack, velho. Então, o jogo vai ficar meio sem graça, eu acho, né? Ou não, né? Ó. Ganhamos o subarão. Ah, mano. Vamos pegar aquele carro de... Os carros de drift. Vamos ver se já baixou, velho. Então, mano, pra participar do sorteio é muito simples, é muito fácil. Você vai em... É... Você vai nos vídeos aí, né, mano? O vídeo que eu vou escolher, ó. Forte... Ah, mano, tem uma ilha, velho. Pode crer. Tem... Nesse pack aí, ó. Porque é o completo, né, mano? Vem a ilha, mano. Cê vai pra uma ilha aí, cê vai pra outra dimensão aí, ó. Eu sei lá o que que é isso, né, mano? Mas tá bom. Aqui, ó. Maestra de carros. Ah, beleza. Só que eu já vi o que que é. Eu quero ir, mano, na minha casa lá no... Ó, eu tô na ilha, né, velho? Por isso. Eu tô aqui na ilha. Pode ver que o mapa é diferente, ó. Eu tô aqui nessa ilha de... Mano, sei lá que ilha é essa, velho. Fortune Island. Mas eu quero voltar lá pra... Mano, eu quero... Eu quero voltar lá pra... Cadê, ó? Quero voltar pra Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Vamos voltar, né, mano? Aí. Voltamos. Estamos de volta nessa cidade de origem. Por que que eu... Que eu quero ir... Ah, mano. Eu... Mano, eu quero ir pra Grã-Bretanha, velho. Ah, viajar aqui, ó. Tenho certeza aí. Por que, mano? Eu quero pegar aquele retão com o Golf, mano. Eu dei umas modificadas nele. Eu dei umas modificadas nele aí, mano. Com o Golfão eu quero pegar aquela avenida, entendeu? E aí, volante? Ficou mole, mano? Hã? Ih, mano. Aí ele volta agora, ó. Quando o jogo volta, ele volta. Mano, então são dois mapas do jogo. Contando se você adulterou os dados das áreas de velocidade. Tinha que ver a cara deles quando eu falei que era tudo verdadeiro. Quer provar que estão errados de novo? Mano, a gente tá com um milhão... Duzentos e trinta e três mil, sendo que o meu irmão nem jogar eu joguei, velho. Bom, eu vou vir aqui, ó. Vamos na viagem rápida. E aí? Não fui na viagem rápida? Tá. Dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. E vamos que vamos, né mano? Em 400 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê minha volta em retorno. Vamos lá. Vamos lá. Achei, hein? Ah, adoro essa pinta, mano. Ó, veloso. Aqui não é no controle não, aqui é no volante, moleque. Não é porque eu sou o maior nome no controle? Ó, tá nevando aqui e tá nevando no mais undercar, mano. Ó, que legal. Ah, no decreo, mas nevado também, mano. Mano, olha os caras se batendo aí. Eu tenho que comprar aquele freio de mão aqui, ó. Tem que parar de dar jogo, mano. Começar a investir mais aqui na máquina. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Que susto, velho. Vocês viram, mano? Vocês viram, mano? Mano, veio um carro fantasma, tio. Isso é louco, mano. Mano, veio um carro fantasma, moleque. Isso é louco, mano. Curva fechada à direita. Você chegou ao destino. Beleza, né, mano? Tamo no festival. Tamo no festival. Agora eu quero ver isso aqui, ó. DLCs. Vamos ver o que já entrou, ó. Bom, pacote de carros Mitsubishi já entraram. Bom, já baixou, já baixou. Fórmula Drift já baixou. Ver todos os carros, mano, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A gente... Agora sim, mano. Agora eu aprendi a baixar as DLCs, velho. Ó a galardona. Vamos andar com o qual. Deixa eu ver. Pacote Mitsubishi Lancer, Lancer, Lancer. Ah, mano. Quero esse aqui, ó. Tá comprado. Não vai debitar nada do meu... É, original, mano. Não, mano. Eu já tenho no pack, mano. Não vou arriscar, não. Vou perder meu... Ó. Vou arriscar, não. Vou entrar no pack aqui do... Aqui eu não vou arriscar meu ovo. Tá bom. E aí? Olha, mano. Olha, mano. Olha, mano. Quem é você, mano? Ó. Que isso aqui é pra pular, mano? Ó. Mano, a neve escorrega, hein, velho. É louco, ó. Mano, a neve escorrega, hein, velho. Ó os caras juntos te matando, velho. Cheguei! Ah! Esses aqui foram cobertos... ... para marcar possíveis perigos. Depois eu e o Alex saímos por aí colocando bandeiras insanas em todos eles. Ih! Voa lá! Nasce uma placa de perigo. Se você sobreviver, provavelmente vão deixar a gente construir mais. Em 200 metros, curva à direita. Quero achar a casa de 500 milhões, mano. Casa de 500 milhões aqui, ó. Gratuita. Agora sim, ó, mano. Ó. Tô falando pra vocês, mano. Definir rota, ó. Tá vendo? 5 milhões, velho. Mas eu quero desbloquear outra. Tem outra casa pra gente desbloquear, mano? Ih! Novo, novo, novo. Aqui, mano, é a casa que eu falei que vinha. Vamos lá ver a casa como é que é, né, mano? Não tem viagem rápida, mano? Não tem. Ah, vamos andando, né, velho? Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Olha, eu gosto dessa câmera aqui, ó, mano. Com a do volante, velho, essa câmera aqui é sensacional, mano. Ih, tá errado, mano. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva fechada à direita. Ah, moleque, que ser louco. Joga muito bom, mano. Tchau. Tchau, tchau. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda Em 400 metros, curva à esquerda Corta a casa Contra a mão, ae eu que estou a botar a mão Você chegou ao destino Recebi a casa do lago Ae rapaziada, tem um mano aí Tem um maluco aí na minha casa E aí troll Tá perdido aí Vamos ver a casa do lago Preço 5 milhões Grátis com VIP A casa é nossa Isso aí está indo no pacote de vocês E os seus trolls Mas olha Eu estou falando Você pode definir que este seja seu lar Você quer fazer isso agora? Quero Porão mano, e agora? Não dá para entrar em casa Tá Tá bom né Cria tanto Bom, quero pegar um carro de velocidade Oh, depois vocês me dão uns toques aí Oh, R8 Véio Bentley Olha, gostei muito da R8 nova Aqui ó Já rodei com ela Bugatão Bugatão Olha lá Silverado Debert Design E aí mano Eu não baixei os packs de Ferrari Não né Bom, vou pegar um carro de Olha os Bugatão Aqui ó Ah, vou baixar esses packs agora Sou noob Sou noob Tô começando agora Vou pegar um Vou pegar aqui a I8 Vamos dar uma acelerada Qual? Ou a R8 I8 ó Mano, eu quero o tradicional O branco com Né mano Puta, peguei cinza Véio Não, eu quero o branco Puta, esse carro acho que não era meu ainda hein mano Depois eu vou baixar as DLC Tô gastando tudo no meu dinheiro Aí meus brothers Aí mano Aí a parte que vocês vão me ensinar Porque mano Eu não manjo Que nem ó Deixa eu pegar o controle aqui ó Aí é o seguinte mano Tá a nossa casa aqui E ele me dá a opção aí De mudar um monte de coisa no carro Né mano Olha que visão hein mano Cê é louco Ah, a foto da capa vai ser essa ó Ah, pera aí que eu quero entrar no modo de drone mano Cê é louco Não, não, não Volta, volta, volta Cê é louco Vou Quero tirar Quero tirar uma foto aqui ó Ó Ó Agora Na moral hein Faltou ser um carrinho mais, né Mais top Mas tudo bem né E essas cadeiras aqui Puta, tinha que ter essas cadeiras pra atrapalhar a visão mano Deixa eu ver se eu subi um pouco aqui melhor ó Aí sim mano ó Tá no pé aqui de mod, moleque Vamos dar um rolê Eu quero ir pra vizinha mano Deixa eu ver Deixa eu ir pra cá ó Quando for seguro Dê minha volta e retorne 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 Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Na rotatória, pegue a 2ª saída. Na rotatória, pegue a 2ª saída. Muito desconectado. Saí da sessão. Na rotatória, pegue a 2ª saída. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Puta, passei, mano. Recalculando a rota. Caraca. Vamos na câmera ali fora um pouco, né? Eu tô ligado que vocês gostam, mano. Mano, eu sou noob nessa câmera, hein, mano? Mano, eu sou noob nessa câmera, hein, mano? Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. E aí, mano? Nossa, velho. Nossa, nossa. Aí, mano. Vou trocar de câmera, velho. Não é por nada, não. Não é por nada. Aí é vida, hein? Ó. Vou na contravão, mano. Bom, é isso, mano. Eu vou parar aqui na minha próxima casa. Ó. Vixe, tem logo um Fox aqui, ó. Ah, não quero essa casa aqui, não, mano. Vou tirar uma fodinha. A casa tá destruída, mano. E aí? Ó. Castelo. De Wessings. Visualizar, mano. Ah, olha só esse castelo. Digo, é um lugar lindo. Só não sei se o local é bom. Ah, e aí? Ó, vamos fazer uma corredinha. E vamos pro deski top, mano. Ah, vou correr com isso aí, não, né, mano? Ai, moleque. Ó. Falso, varão. Vamos que vamos, né, mano? Ó. E anda, hein? Ó. Falou, suba. Ih, mano, tem uma curvinha, vela. Entra aqui? Ah, mano. Vamos lá pro deski top, mano. Pulsar os marotos e eu explico melhor como funciona aí, ó, mano. Vem até aqui, ó. E eu explico melhor como funciona o sorteio, ó. Bom, meus brothers, é isso. É... Daqui a pouco eu respondo aí a galera do Discord, mano. É... Que eu ia falar... Então, pra participar do sorteio, mano, é muito simples, é muito fácil, ó. Vou mostrar pra vocês. Não tem mistério, não tem segredos, mano. Que vem aqui... É... Meu canal... Né, mano? Eu venho aqui, ó, que nem... Eu soltei esse vídeo faz duas horas. O vídeo do... De como instalar, né, o... Já vou mandar os salves aqui pra vocês. Mas eu vou selecionar um dos vídeos, mano. Aqui, ó. Eu venho, escolho um dos vídeos. Pego aqui, ó. Aleatório, mano. Vem aqui, mano. Que nem. Vou pegar um vídeo aqui, ó. De dois dias atrás. Que tem 1.200 visualizações. Eu abro o vídeo. Vou mostrar no vídeo atual, né, mano. Ó. Deixa eu pausar ele aqui, ó. Pô, pô. Eu venho no vídeo. Venho no TubeBuddy. O TubeBuddy vem, mano. Ele me dá aqui, ó. É... A opção. De tá escolhendo um vencedor. Como eu já mostrei, né, mano. Quais são as regras... As... As regras do TubeBuddy, né, mano. É... No TubeBuddy funciona assim, velho. Você... A partir da hora, né, mano. Que você... Deixa eu fechar ele aqui. A partir da hora que você deu um like no vídeo, né, mano. Compartilhou. É... Compartilhou não. Acho que só deu um like, né, mano. E comentou. Você já tá participando do sorteio, mano. É muito simples. É muito fácil, tá ligado? Bagulho é mó boi, mano. E... É aquilo. É daquele jeito. Vou mandar aqueles salves marotos, né, mano. 63 comentários, mano. Da hora, velho. Eu adoro que vocês comentam, mano. Pode comentar com força mesmo. É daquele jeito. E... Deixa eu lembrar aí de mais alguma coisa. Eu vou explicar no caminho, beleza? No meio do vídeo. Moisés Gamer. Cada dia melhor. O melhor youtuber do mundo. Cê é louco, mano. Ó. Ganhei meu... Ganhei meu dia, mano. Ó o Henricão aqui, ó. Nosso parceiro criador de mod também. Primeiro, quero coraçãozinho. Top, mano. Tá bom. Vou te mandar beijo, não coração, mano. Se é você, é da hora. Canal Castro Alemão. Me dá o Mais São Mercado da Steam. Lógico. Por que não? É só você ir lá, mano. Dá um like em tudo que é vídeo. E comenta qualquer coisa, mano. Se for comentário de haterzinho, né. Que nem, ó. Um, mano. Que tem uns que tem aí, velho. Tá ligado? Comentário de hater. Eu vou abrir quando você ver ali o que você foi vencedor, né. E tá lá, mano. Só me cobrando. Ah, eu quero isso. Ó, eu quero aquilo. Eu vou falar assim pra você, ó. Aqui, ó. Game pra você. Que eu vou dar dinheiro pra hater, mano. Vou dar dinheiro pra quem só vem aqui pra pegar mod. Eu vou dar brinde. Vou dar jogo pros meus parceiros, mano. Pros cara que tá aí, ó. Tá? Não sou youtuber. Meu canal não é monetizado. Não tô ganhando nada com isso. E tô investindo. E tô pagando ainda pra dar prêmio, mano. Pros cara. Porque os cara alegra meu dia, certo? Então, você que é haterzinho. Você que vem no meu canal pra pegar mod, mano. Vem aqui, ó. E dá um dislike. Porque eu já vou te banindo no meu canal, mano. Porque eu quero, ó. Só quero inscrito firmeza. Porque inscrito bosta, velho. Ó. Eu tô só... Pá, 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 pá. Só tirando, tá ligado? Mano. Já tirei vários, velho. Tá ligado? Era pra gente já ter estralado aqui, ó. O canal tá com dois meses e dezoito dias. Era pra gente já tá com dois mil inscritos, mano. Dos trezentos aí... Pode ter certeza que uns trezentos aí eu fui banindo, mano. Por quê? Conteúdo meu, velho. Eu quero que só veja quem gosta... Quem gosta do meu conteúdo e quem, mano. Quem é firmeza, quem é da hora, entendeu? Esse estralzinho, ó. Uma criancinha mimada. Vai pegar mod no canal dos youtubers grandes, mano. Aqui não. Os meus mods você não pega. E se pegar, mano... Eu vou lá e vou te banir, né? Pelo Steam você não consegue abrir, mano. Cês tão ligado que isso é real. Tá ligado? Teve caso aí de parceiro, meu. Que, mano... Foi tentar pegar o Dust, mano, mano. Chegou lá... Aparece a mensagem. Para de perder seu tempo. Eu falei com o Flatout. Flatout me ensinou a fazer. Eu vou banir sua conta dos meus mods, tio. É daquele jeito, mano. Aqui não, mano. Eu não sou youtuber. Eu tô fazendo um bagulho da hora. Criando conteúdo bom, entendeu? E, mano... Ainda mais, mano... E dando prêmio porque vocês alegram o meu dia. Não porque eu sou rico. Porque eu sou trouxa. Entendeu? Eu dou prêmio mesmo porque vocês alegram o meu dia. E eu dou prêmio a hora que eu quiser, mano. Eu falei no final de semana. Se eu não tiver de bom humor, eu não dou no final de semana. Como outro dia aí eu tava de bom humor. Era pra ter dado um só. Eu dei três, mano. E eu provei em vídeo, né? Até mesmo pelo pessoal que eu coloquei lá no grupo dos insanos. Porque ganhou o jogo, eu coloquei no grupo dos insanos pra gente tá jogando junto. Então eu falo aqui, eu provo, beleza? Invisto na máquina pra gravação. Porque eu não precisava ter uma RTX se eu não fosse gravar. Eu não precisava de 1 e 9 se eu não fosse gravar. Porque os jogos, quando você tá gravando, eles caem muito a qualidade. Dá muito lag e cai muito FPS. Quando você não tá gravando, o jogo fica perfeito. Você é gamer, você sabe disso. Então, mano, eu tô investindo pra trazer um conteúdo bom. E não porque eu quero ser youtuber, velho. Porque eu já ganho minha grana fora. E eu amo muito o que eu faço. Isso aqui é meu hobby. Isso aqui é minha diversão, tá ligado? Isso aqui é o que me alivia, é o que tira meu estresse. Tanto que eu não tenho obrigação de fazer vídeo todo dia. Mas eu tô sempre fazendo. Porque isso me alegra. Mano, tem duas horas que eu postei o vídeo. Tem, ó, 63 comentários, mano. Isso me alegra. É isso que me diverte, entendeu? Mano, é o que me anima. E, mano, pra que isso continue. E pra que vocês estejam animados também, felizes. Eu dou de presente pra vocês o pacote prêmio mesmo, mano. O pacote supra, o ultra. Quando eu não tiver condições. Quando eu tiver, mano, um pouquinho mais apertado. Vou dar uns joguinhos mais baratos. Mas, por enquanto, mano. Que a gente tá numa situação boa. Eu vou dar só jogo top. E eu tenho uma parceria aí com o Brother Firmeza. Que, mano, os jogos originais pela Microsoft. Tanto que a gente joga online. Beleza, beleza? Mano, vamo que vamo. Canal Castro, né? Já falei. Gamito. First. Primeiro. Por favor, divulga, mano. Quero chegar aos 100 inscritos. Gamito, traz conteúdo bom, tio. Divulgar todo mundo me impede, mano. Eu entro no canal dos caras. Ó. Não entrei no seu. Vou entrar agora, mano. Meme assistindo Bob Esponja. Mano. Não dá pra te divulgar, Gamito. Mano. Na moral, velho. Não é meu conteúdo, entendeu, mano? Ó. Cadê? Não tem conteúdo. Não tem conteúdo que é do canal, mano. Como é que eu vou te divulgar? Eu não cobro divulgação. Eu não peço. É. Não peço. Donuts. Sei lá, mano. É brilho. Não peço. Não peço pra fazer depósitos. É. Pra ajudar o canal. Ajudar o canal é meu ovo. O canal é pra. É pra. É pra. Mas não dá pra me divulgar um canal, mano. Que não tem um conteúdo da hora, entendeu? Gamito. Começa a trazer um conteúdo bom. Que eu te divulgo com certeza. Olha o Eric Gamerads. O moleque começou a fazer uns mods aí. Nós começamos a fazer mods junto e tal. Mano. Canal dele de um dia pro outro, mano. Tá batendo aí os 100 inscritos, mano. E nós estamos aí com a meta. 100 inscritos no canal dele. Porque ele é meu parceiro de mod, mano. A gente vai soltar, mano, mod pra caramba. Beleza, beleza? Depois eu respondo. É. Fortex Gamer. Aquele salve pra você, mano. Melhor canal. Da hora. Lorde. Podia fazer um mod do carro amarelo e substituir o Setsuma. Mano. O carro amarelo dá pra dirigir ele, mano. Pra que que vai fazer um mod? Pra ficar pesando no jogo e os caras não conseguirem jogar direito, velho. Margem 22, né? Ótimo vídeo, ô. Tamo junto. Esse modelo do Gol serve no MSC Pirata? Eu não faço ideia, mano. É foda. O Discord é assim, ó. O bagulho é tum, 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 tum. Eu abro o bagulho, mano. É, mano. O bagulho é louco, velho. Mas tá bom. É... Deixa eu fechar ele aqui, mano. Senão o bagulho vai ficar louco, mano. Hummm. Cadê o Discord? Pronto. Mano, o bagulho para, velho. É... Lorde pra gamer. O alemão tá... O alemão tá meio desanimado. Tá meio desanimado. Tava com saudades minhas. Não tava aparecendo nos vídeos. Ó, Lorde. Eu tenho saudade de todos vocês, mano. Quando vocês somem, velho. Eu fico louco, mano. Principalmente... Mano, vocês são os que me alegrem o dia, velho. Vitor Gameplays. Manda salve. Tá mandado, né, mano? Antônio Castro. Aquele salve, mano. Esse moleque tem um mod, velho. Já falei, mano. Matheus Gamer. Ainda bem que o mano deslike foi pra China. Apareceu outro aqui, ó. Mas eu já vou banir ele, Matheus. Ó. Já tô banindo já esse trollzinho. Mano, não tô trazendo conteúdo impróprio. Vai dar deslike lá no vídeo da sua mãe fazendo bolo de cenoura salgado. Seu arrombado. Né, mano? Mas tá bom. Vamo que vamo. Crash Gameplays. Dustman é o carro, mano. Tem um top speed absurdo nessa criança. Tem mesmo, mano. Daora, né, mano? N1TR0XZ. Cadê as rodas do Maverick? Ô, N1. Seja muito bem-vindo ao canal, mano. Eu tô bem. E você, velho. Você tá bem também? E onde eu falei que eu tava disponibilizando as rodas do Maverick, mano? É a primeira vez que você comenta no bagulho e já vem pedindo, tio. Faz um favor pra mim. Sabe onde você foi? Em inscrever-se. Vai lá e clica de novo, mano. Vai acontecer uma mágica, velho. Porque, mano, vim aqui só pra pedir, irmão. Na moral, vai lá pedir pro Guetta. Vai lá pedir, mano. Aqui não, tio. Entendeu? E espera lá a resposta dele, beleza? Aqui, mano, você chega e troca ideia, tio. Cadê as rodas do Maverick? Tá no meu jogo, mano. Demorou? Leonardo José de Aquino. Agora é a mod do gol. Só falta o motor na pele. Ô, Léo. O motor, mano. Tá lá, tio. O motor tá lá. Firmeza total, mano. Ah, ô, N1. Aproveita e vai dando dislike aí em tudo que dá pra dar, mano. Vai aqui, ó. Vem aqui, ó. Pá, ó. Sabe aqui, ó, no botão? Vai dar dislike aqui, mano. Aproveita, velho. Porque eu tô te banindo do meu canal, mano. Vai vir aqui pra pedir o caralho. Seja humilde, moleque. Eu tô sendo humilde, mano. Eu tô fazendo mod pra vocês. Se não fazia mod pra mim, mano. Leonardo José de Aquino. Já falei, mano. Ah, ô. Ô, o motor apetar aí, mano. 1.6 configurado do jeito, velho. Beleza? Tamo junto, mano. Os dois tão com ciúme do gol. Tá tudo com ciúme mesmo. Marco Zade ganhador aí. Ele já ganhou aí. E o Marco Zade até hoje não me chamou pra jogar, né, mano. É. Ô, eu dei o jogo pro cara. O cara não me chama pra jogar online, velho. Na moral, né, mano. O Ronaldinho aí, ó. O Ronaldinho, mano. Já... Ele comprou o jogo. Já me chamou na hora. Vou ler, mano. Vamos jogar e tal. Padre. Mó bucha no Ronaldinho, mano. Ô. Tinha que ficar esperando ele toda hora. É brincadeira, hein, troll. É nada. O Ronaldinho manja, hein, mano. O Ronaldinho manja no controle e no volante, mano. Eu só manjo no volante, no controle e no manjo, não. Se bem que o Ronaldinho tá... Ô, Ronaldinho tá embaçado, mano. Tem que mandar ele ligar o volante lá, rapaziada. Beleza? É... Ô, brigadinho. Marcos, eu já falei, mano. Chegou café, rapaziada, aí, ó. Ah... Freud e Salomão. E aí, mano? Como vocês estão? Ah, é pros caras, não é pra mim? Então tá bom. É... Aqui, Alemão, ó. Alemão, como vocês estão? Eu tô bem. Eu tô bem, mano. Pensei que era só pros caras. Se é pros caras, é pros caras, né, mano? Tô ciúme. Tamo junto, mano. É... Felipe Berri, quem me... Mano, um salve. Vou ganhar o sorteio. Eu não duvido, não, viu, mano. Tem bastante comentário seu. Eu não duvido, não, velho. Da hora. Matheus Gamer. Tô esperando o mod do som. Continue esperando, irmão. Sentado. Ah, você tá folgado, hein, Matheus. Na moral, hein, mano. Ô. Aí. Tá querendo ser banido, hein, velho. Quer café? Hum. 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 Matheusinho Vida Louca. Esse daqui eu ainda nem vi ainda, mano. Eu já respondi, mas eu tava gravando aí a parte do força. Me empolguei, mano. Comecei a baixar as DLC. Me empolguei, o bagulho ficou louco. Matheus Vida Louca. Dá salve. Dá... Tá dado. Hum. Tavinho. Tavinho Ucha. Não consigo rodar mais o Supercar por causa do meu processador. É um... É um... Ele roda, mas ele esquenta muito. Daí meu PC sempre desliga. Mano. Você já tentou, velho. Porque, ó. O meu caso foi a mesma coisa, mano. Tá ligado? Quando eu coloquei RTX aqui, mano. O PC começou a chegar nos 90 graus, velho. Que que eu fiz, mano? Eu comprei, mano. Cadê a caixa? Vou pegar a caixa aqui, mano. Porque... Ah! Eu não vou achar, mano. Mano. É um watercooler, velho. Você compra uma caixa de um watercooler, mano. É... Ele custa... Acho que duzentos e poucos reais. Eu não lembro, mano. Mas é um watercooler H55 ou H45. Eu vou te mandar o link dele. Mano. O meu computador não passa dos 27 graus. E o FPS com a... Com o RTX, mano. Não passava dos 30, velho. Por quê? Por causa de temperatura, mano. Às vezes... O seu PC... Às vezes não. Porque tá na cara pelo que... Pelo seu comentário aqui. Às vezes o seu PC... Tá com problema, mano. Porque, ó. Você tá com uma 1090T. Né, mano? Ele roda. Lógico que ele roda. Mas aí o computador esquenta. Aqueceu, mano. Vai ter uma queda brusca de FPS. Sem contar que o PC desliga. E sem contar que você tá danificando as suas peças. Então, mano. Primeira coisa, ó. Deixa ele aberto. Tá ligado? Tenta deixar ele ventilado. Ao máximo, mano. Pra tá sempre... Né, mano? Ventiladão. Pra não tá superaquecendo. E, ó. A marca dela é Corsair, velho. Vi agora aqui. A marca é Corsair, né, mano? E, bro... Brother. É daquele jeito. Deixa eu só voltar. Até porque, mano. Meu... Meu cabo... Meu cabo de... Meu cabo tá ruim, mano. Sempre que eu mexo nele, ó. Mesma coisa, mano. Como eu mexo sempre na máquina. O cabo tá ruim e ele desliga a tela, velho. Então, mano. Tá dada a dica aí pra você. Frajola. Alguém pode me dizer se o mod pega na versão? Rapaziada, ajuda ele aí porque eu não faço ideia. João Vitor. Ensina a fazer mod de roda, chefe. Mano. O YouTube é a melhor escola que tem, mano. Eu aprendi assim, tá ligado? É... E, mano. Vídeo tutorial não é minha cara. Se o Eric Gamer X quiser ensinar, ele... Mano. Vamos fazer assim, ó. Vitão. Meta de 200 inscritos pro Eric. O Eric é o... É o... Mano. É o pica das rodas, velho. Ele manja muito de fazer roda. Tanto que tá saindo... Né, mano. Eu faço a parte de modelagem e tal. De carro e tal. Mas... Parte de roda. Vocês vão ver a roda que tá saindo. Quando bater 200 inscritos, ele vai fazer um vídeo tutorial top. De palavra minha. De mod. De ensinar a fazer os mods das rodas. E vocês criam os mods que vocês quiserem. Beleza? Beleza? Tá combinado, mano. Aqui top demais, mano. Sucesso pra você. Espero que alcance todos os seus objetivos. Eu já alcancei, mano. Eu já ultrapassei meus objetivos. Assim, eu criei um canal no YouTube pra ter uma galerinha. Pra mim tá interagindo, velho. É igual o meu Insta, mano. Meu Instagram eu fiz pra interagir e tal, né? Postar meu dia a dia e tal. Hoje, mano, eu perdi o controle porque tenho mais de 7 mil seguidores e tal. Então eu perdi o controle e eu não consigo mandar mensagens e tal, velho. E aqui a mesma coisa. Eu não tenho o objetivo de chegar em 10 mil inscritos. Mesmo porque, mano, tem vários canais aí que eu olho que, mano, tem 10, 11 mil inscritos. E, mano, tem menos visualização nos vídeos que as minhas. E tem, mano, 6 comentários, 7 comentários, né, mano. Eu não quero isso, velho. Tá ligado? Eu quero continuar com os meus 2 mil aqui, ó, pá. E, mano, esse bando de comentários da hora, mano. Pessoal, velho, só, mano, firmeza, tá ligado? Mano, é o que eu quero. Foi o meu objetivo. Eu já superei ele. Graças a Deus aí foi alcançado, mano. E eu nem quero que esse canal cresça muito, mano. Porque eu quero continuar desse jeito aqui, ó, interagindo com vocês, tá ligado? Eu quero que, mano, eu possa estar respondendo a mensagem de todo mundo. E eu não deixar ninguém falando. E não simplesmente vir e dar um like e coraçãozinho. Like e coraçãozinho. Like e coraçãozinho. Não, mano, eu quero falar com vocês. Eu quero trocar ideia. Eu sou gamer, mano. Mas se for pra ser gamer, eu vou lá e jogo online com os caras. Meto headset aqui e jogo online. Aqui não. Aqui eu tô fazendo uns vídeos. Tô criando conteúdo e tô tendo interação do pessoal que tá gostando disso. E eu tô fazendo pessoas felizes. Tô tirando gente aí do mundo, né, mano? Do mundo do crime, né, velho? De mundo de droga. Porque eu já conheci essa vida aí. E isso não leva a nada, viu, rapaziada? Isso daí é só derrocada, mano. Não te dá crescimento, não te dá nada. Você ganha, 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 ganha. E tudo que você ganhou, você perde, mano. Então, eu quero que vocês aprendam com os meus erros e venham pro lado bom, né, mano? Graças a Deus aí eu consegui, né, mano? Mudar de vida. E assim, eu encontrei no YouTube um hobby, mano. Muito bom, muito legal. Onde, né, vocês me trazem coisas boas. Vocês me trazem uma alegria de vida, né? Do que aquela adrenalina que eu buscava antigamente, mano. Em perigo, né? E aquilo não era vida pra mim, mano. Então, aqui, velho, a mesma adrenalina, só que é uma adrenalina gostosa e saudável. E eu não tô prejudicando ninguém, né, mano? Pelo contrário, eu tô ajudando. E quanto mais pessoas eu puder ajudar, é... Puta, eu vou ajudar, velho. Enquanto eu... Quando eu monetizar esse canal, quando o YouTube começar a pôr vídeos, né? A pôr propaganda nos meus vídeos. Porque eu não paro de receber, mano. Eu até postei no Facebook lá, é... E-mail do YouTube de avaliação de monetização e tal. E eu não quero monetizar, mano. Eu não quero propaganda nos meus vídeos. Mas quando eles começarem a colocar, o que que eu vou fazer? Todo o dinheiro que eu arrecadar aqui, mano, vai ser de brinde, vai ser de prêmio. Ou vai ser pra ajudar alguém, mano. Entendeu? Vai ser desse jeito. Porque eu já vi que não tem como você não monetizar um canal... É... A partir da hora que você alcançou, né, mano? O YouTube, infelizmente, ele vai por propaganda você querendo ou não, entendeu? É daquele jeito, eu já pesquisei. Podem pesquisar aí que vocês vão ver. É um... Isso é um fato. Beleza, beleza? Então, mano, sucesso pra nós. E o objetivo aqui já foi mais que superado. Vocês são demais, mano. Igor Barbosa, como turbina o carro? Vai lá nos meus vídeos, mano. Eu já ensinei. Beleza, Igão? Seja bem-vindo ao canal. Tamo daquele jeito, mano. Eu já ensinei. Eu tô criando um mod turbo top. Porém, mano, aquele mod lá já era, expirou. Eu tô criando um mod turbo novo. Já vou soltar ele pra vocês, mano. Mas aquilo é uma coisa de cada vez, beleza? Matheus Gamer. Top, mano. Gosto muito de Moscow Car. E aquele carro azul ali. O som do motor. Ai, olha o Henrique aqui, mano. Pera aí. Deixa eu fechar aí, né? Senão vai trabalhar. Depois eu falo com ele, mano. É... Mano, é... Aquele som do motor é... Aquele som é, mano, é pica mesmo. Extremo Gamer, mano. Já tô cansado de esperar. Vou começar a minha série de My Summer Car, mesmo com lags. Demorou, mano. Ó, tem que começar, velho. Uma hora tem que começar, mano. E lag, é aquilo, velho. Vai lá e desabilita tudo que você consegue trabalhar sem lag, beleza? O Juso, mano. Faz mod de embreagem. Manda salve. Mano... Já tem mod de embreagem. Já tem embreagem no jogo. É normal, velho. Irmão Souza. Aquele salve. Cleiton Silva. Você é louco, mano. Tamo junto. E o Felipe Artorana aí é doido. É nóis. Tamo junto. É isso. Vou ficando por aqui. É nóis, manos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.